Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury do Mr. Charuto. Hoje eu quero falar com você sobre o valor de um charuto. Então, antes de começar, eu queria deixar claro que quando eu usar a palavra valor, eu não estou me referindo ao preço do charuto. Eu estou me referindo ao que o charuto me dá em troca daquele dinheiro que eu investi nele. A experiência, os sabores, a satisfação. Então, vamos começar falando, pensando nos charutos que tem um alto preço. Um exemplo é o Gurka His Majesty Reserve. É um charuto que custa 750 dólares cada stick. É um preço, mesmo que você pague por ele, tenha dinheiro para pagar, é um preço alto. Por um charuto só. E todo o marketing é feito em cima da qualidade dos enroladores, que são os melhores do mundo. Que o rapper é um rapper raríssimo e envelhecido por não sei quantos anos na República Dominicana. O blend não é divulgado, mas só falam que ele é composto por fumos de diversos países. E cada charuto é embebido, depois que ele está enrolado, em um conhaque francês Louis 13, que custa acho que 2.500 dólares a garrafa. São fabricadas apenas 100 caixas por ano e são entregues, essas caixas, em revendedores bem selecionados, para um público evidentemente selecionado. Então, nesse nível de charuto, eu acho que o valor está muito mais no que o charuto representa socialmente, representa em termos de status, representa para algumas pessoas até uma forma de ostentar uma riqueza, ou ostentar um sabor, um refinamento muito grande. Então, do que, e o valor está muito mais nisso que eu acabei de falar, do que realmente nos sabores, do que realmente nos fumos. Porque eu acredito que existe um certo limite em que os custos de produção, os custos da matéria-prima e os custos da fabricação influenciam no preço. A partir de um certo número, esse preço já é, já cresce baseado no status, na marca, no que eles chamam de um valor que é adicionado e que não é um valor palpável. É um valor mais etéreo, sei lá, um valor que é muito bacana, uma marca qualquer, um profissional qualquer, ter esse valor que vai acima dos custos de produção, dos custos do trabalho ou do produto dele. Então, do outro lado do espectro, a gente tem os charutos de custo, de preço baixo e também eles têm algum valor para algumas pessoas. Bem no extremo oposto, tem aqui um charuto chamado Factory Throw Out, que traduzindo é mais ou menos como se fosse a queima de estoque da fábrica. Ele é fabricado pela J.C. Newman, eu falo sobre essa fábrica no vídeo do Quest Array, que é um charuto feito por eles, pela J.C. Newman. Além disso, eles fazem o Diamond Crown e fazem o Perla del Mar, os mais conhecidos. Mas eles fazem muitos, eles têm fábrica na Flórida, na Nicarágua e na República Dominicana. Eles fazem esse, que eu estou falando, o Factory Throw Out, aqui nos Estados Unidos, e ele é quase feito à mão. Tem uns utensílios que ajudam os enroladores a fazer o charuto, mas ele é um charuto feito com fumos da fábrica, com os restos, as aparas de fumo do Arturo Fuente. Então são fumos picados, são fumos, né, o short filler, mas é um charuto que se considera um charuto de fato, não é um charuto de máquina, não é um charuto, não chega a ser premium cigarro, mas é um charuto que está aí, um custo infinitamente mais baixo do que o Gurka. Mas pelo fato dele ser quase enrolado à mão, usar fumos da fábrica Arturo Fuente, ele também tem um determinado valor. Ele oferece uma experiência que interessa algumas pessoas, tanto do ponto de vista da preferência de sabores, da preferência de performance, quanto do ponto de vista do poder aquisitivo dessas pessoas. Então seriam aí dois extremos que a gente tem no mundo do charuto, cada uma com, cada charuto com o seu preço e cada um deles com um determinado valor. Qual que tem mais valor para você é uma opção sua, é uma comparação entre o preço do charuto e o que ele te dá em troca. E aí você vai achar o seu preferido, o mais adequado para o seu gosto. Mas até agora eu estou falando de casos extremos. Existem os casos que são mais, estão no meio aí do caminho e que são mais acessíveis à maioria, talvez interessem à maioria dos fumantes. Que são charutos que a gente costuma chamar de charutos do dia a dia. Eu tenho os meus e é sobre eles que eu quero falar. Que esses charutos são os que para mim tem alto valor. E são dois charutos que eu quero falar hoje nesse vídeo. Um deles é o Argyle Maduro e o outro o Rosa Cuba. Então já já eu volto para falar desses dois. E esse charuto que eu estou fumando é um dos dois que eu vou falar. Mas eu vou começar falando do outro. E o outro é esse aqui. É o Argyle Maduro feito pela Ashton. Vocês podem saber mais a respeito da Ashton se assistirem o vídeo que eu fiz o vídeo review do San Cristobal Quintessence. Depois que assistirem esse, vocês dêem uma olhada lá na parte de reviews que vocês vão ver. A Ashton é uma fábrica de premium cigars. Tem uma linha completa de cigars de ultra luxo, super elaborados. E é feita a loja que eles têm, a Holtz, que fica na Filadélfia. E a fábrica é na República Dominicana. E esse charuto é de fumos, de filler dominicano. O wrapper é um Cornerica Broadleaf Maduro. Então ele tem a doçura do Maduro, mas com um filler dominicano bem suave, ou de suave quase médio. Ele tem esse adocicado tradicional do wrapper Maduro. E ele tem também um sabor de chocolate, tem um pouquinho de pimenta, mas não é muito. E tem uma cremosidade, uma oleosidade, na verdade. Não é cremosidade, é a oleosidade das castanhas. E é um long filler, isso é importante. E ele tem uma consistência durante a fumada. Ele é um cigarro que definitivamente, do meu ponto de vista, ele tem um alto valor. É um dos cigars que eu mais fumo juntamente com o outro. Mas ele está nessa faixa do mild para medium. Então ele serve muito bem naquelas situações tradicionais de oferecer para um amigo que não é fumante. Uma hora que você está, um monte de gente, está numa situação tal, que você não vai ficar prestando atenção no que você está fumando, sentindo sabores, tentando encontrar sabores, nada disso. É um para o dia a dia mesmo. O outro, que é o que eu estou fumando, mas tem um aqui também, que está na embalagem ainda, é o Rosa Cuba, ou Rosa Cuba. Ele é um cigarro nicaragüense. Ele já é um cigarro mais forte. Ele vai aí de sabores médio para full. Ele tem um wrapper equatoriano. Ele é um, mas é um sumatra, uma semente sumatra. E ele tem uma característica. Deixa eu só... Não, não vou deixar ele apagar. A característica dele é que ele é feito numa fábrica na Nicarágua, chamada Nicarágua American Tobacco Company, ou Tobacco S.A. uma coisa assim, eu não lembro direito, mas é Nicarágua American. E essa fábrica faz os cigars Azillion e faz os cigars do Dan Bartha, que é o Sobremesa, que também tem um review. Mas eu tenho certeza que nessa fábrica eles enrolam o Mi Querida, que é um dos mais vendidos da Dan Bartha. E atende ao Steve Saka, que eu já falei sobre ele várias vezes. Então, a performance desse charuto é perfeita. Ela tem a mesma queima, tem a mesma fluxo de charutos que custam dez vezes mais do que ele. Então, ele tem esse valor. Em termos de sabor, ele... Eu falei do wrapper, mas o filler dele é Mixed Filler. Naquele vídeo que eu abro os charutos para mostrar o que tem dentro dos charutos, eu abri um Rosa Cuba quando eu estava falando do Mixed Filler. Ele, por essa razão, isso favorece a performance, mas ele é um charuto que a gente tem que fumar com um pouco de cautela para ele não esquentar muito. Mas ele tem uma coisa muito legal, que ele tem um crescendo de sabores. Ele começa médio, médio fraco e termina em um médio forte. E eu acho ele muito interessante porque ele tem muito zesta, ele tem muito aquela especiaria, aquele formigamento na língua o tempo inteiro, que vai crescendo um pouco. Não chega a ser pimenta. Mas vamos dizer que é uma coisa de canela, talvez de orégano, na língua, aquela sensação que me agrada muito e torna um charuto interessante de ser fumado. Mais interessante do que o Argyle, até. E eu acho que em termos de sabores mesmo, a gente pode falar dele tendo uns sabores mais de madeira, um pouco de terra, mas nada muito acentuado, nada muito... A que vem em transições. Esse também é bem compassado, sem muitas mudanças, tá? Mas é um cigarro que eu fumo bastante também, porque eu vejo nesses dois exemplos que eu dei, muito valor. Ele tem um preço acessível, ele se presta várias ocasiões, e ele não está naquela categoria de charutos próximos do Factory Throw Out, que eu falei no início. Que é aquele charuto que não chega a custar um dólar. Que aí eu acho que a gente está fumando uma... Para mim, né? Para a gente, não. Eu estaria fumando... Eu não vejo valor no que ele me oferece. Eu vejo... Eu acho um preço atraente, mas eu não vejo retorno naquele dinheiro. Eu prefiro investir um pouco mais e ter um charuto de uma qualidade melhor, mas que também não quebra o banco e também não... Você não tem problema em oferecer para quem não fuma e você fuma descompromissadamente. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar sobre o que é o valor do charuto para mim. Que é essa comparação de preço com o que ele me dá em troca. E esses dois são os que mais me interessam. Argyle Maduro e Rosa Cuba. Então, gente, mais uma vez eu queria agradecer a vocês por assistirem o vídeo. Pedir que assine o canal, caso não tenha assinado ainda. E lembrar que se você está assistindo no Facebook, corre lá no YouTube para você assistir antes. Porque no Facebook demora mais ou menos uma semana para eu postar o vídeo depois que eu posto no YouTube. Muito obrigado e fumem bem.